Eu fico com a pureza da resposta das crianças É o que não, é o que é o que não No gogó, viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Sim, para todos O Aos Democratas apresenta hoje o baile do Negrão Afinal, tá aqui do meu lado pra conversar com a gente Olha, vem aqui Serjão Lourosa Prometendo muito swing, alegria, diversão Casa cheia, Serjão Tá todo mundo numa expectativa muito grande Afinal, fazia tempo que o Aos Democratas Queria trazer esse projeto, você Pra participar aqui E interagir com a galera de Curitiba Afinal, a casa merecia passar grandes nomes aqui Faltava você passar também por esse hall da fama do Aos Democratas Seja bem-vindo e bom show pra você Pô, cara, que legal Em primeiro lugar, queria dizer que é um grande prazer estar aqui No Aos Democratas Tem uma casa que fala bem, bemzão Lá no Rio, tem grande referente na casa também E a oportunidade de pintar aqui em Curitiba Que é uma cidade maneirazza também E fazer justamente no Aos Democratas Pra mim é muito maneiro A gente tá amarradão E, pô, o bicho vai pegar lá embaixo, né? Com certeza Agora é o seguinte Eu tava pensando aqui Essa casa tem tudo a ver com vocês Rio de Janeiro Você falou do Rio de Janeiro Afinal, é uma casa que é inspirada no Rio, no samba É uma casa bem carioca Mas, na verdade, hoje, né? O samba, o jeito carioca é o jeito brasileiro, né? A gente pode falar O Brasil é isso Na verdade, o Rio de Janeiro tem essa Essa possibilidade de poder mostrar o Brasil pro mundo O Brasil é muito mais diverso O Brasil tem muitas coisas E isso é muito bom Dentro do nosso show também tem um pouquinho dessa diversidade Então a gente A gente toca com instrumentos de escola de samba As pessoas pensam que só vai tocar samba A gente toca muito mais do que samba Inclusive o samba, né? É isso aí, cabeçada Que os fala é Sérgio Olorosa E eu também faço parte da família Aos Democratas É isso aí Tem muita coisa pela frente Aguardem Sérgio Olorosa E Aos Democratas Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um etre na frente Oh, meu Deus Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita É bonita e é bonita É mas isso